Olá pessoal, eu sou Nivaldo Lopes, sou cristão, sou conservador, sou patriota, sou a favor da propriedade privada, porque a Bíblia ensina isso, desde os princípios, a propriedade privada, onde as pessoas começaram no trabalho de construção, de administração e criação das riquezas no seu controle, onde tinha Caim e Abel, um era pastor e o outro era agricultor, e eles poderiam oferecer aqueles bens, aqueles produtos que ele tinha, porque ela podia oferecer, porque era deles, porque estava no controle deles, dependia deles para produzir mais ou menos, dependia dele para aquela produção crescer ou não, desenvolver ou não, e para distribuir, para liberar para alguém, para eles que controlavam, então isso é propriedade particular, privada, e na Bíblia fala, né, tirará o sustento com o suor do teu rosto todos os dias da tua vida, então, a pessoa mesmo que produz aquilo que ela vai consumir, as pessoas que são produtoras, elas estão criando ali a propriedade particular, a propriedade privada, então eu sou a favor de um setor privado forte, por exemplo, num país, eu creio que o país só é bem desenvolvido, só vai bem se o setor particular for forte, se o setor privado for um setor forte, tiver liberdade, para a economia crescer, o mercado só cresce, se tiver liberdade, né, para o setor privado, então eu sou, eu sou meritocracista, eu creio muito na meritocracia, eu creio que uma pessoa merece ganhar mais, merece, sua empresa merece, sua marca merece ter destaque, se ela se desenvolver mais em relação às outras, se o produto dela tiver mais qualidade, o serviço dela for prestado com mais qualidade, ela merece ter um valor correspondente a isso, então as pessoas que, por exemplo, entra em uma empresa para trabalhar, um funcionário que ele sabe, tem algumas habilidades, desenvolve algumas habilidades e no meio do caminho, no percurso, ele passa a adquirir novas habilidades, ele se qualifica, é justo que ele passe a ganhar mais, isso é a meritocracia, então eu sou meritocracista, da mesma forma as empresas que passam a produzir um produto com mais qualidade, eu sou meritocracista e sou também interdependencialista, interdependencialista, eu creio muito na interdependência, quanto mais a interdependência for acentuada, mais um país vai bem, mais uma comunidade vai bem, interdependência é o resultado da relação, das necessidades das pessoas, da troca que elas fazem umas com as outras, então a interdependência é bem acentuada quando o fornecedor tem para quem vender ali, e quando os clientes precisam do fornecedor, quando os produtores acham a quem vender, quando os compradores acham oferta de produtos baratos, então quando está todo mundo produzindo, quando um país tem muitas atividades e muita produção, isso gera uma interdependência, e só os países que têm essa interdependência acentuada, é que são mais autossuficiente, é que o povo vive bem, porque tem oferta de produtos baratos, tem muitas empresas atuando, muitos autônomos atuando, muitas pessoas trabalhando para si mesmas, e isso faz com que o país cresça, é a interdependência, a independência não existe, o que existe é a interdependência, uma pessoa depende da outra, uma empresa depende da outra, uma pessoa depende do governo, o governo depende das pessoas, o governo depende das empresas, a empresa depende do governo, de todo mundo, quanto mais acentuada for essa interdependência, mais um país, uma sociedade vai bem e se desenvolve, então sou interdependencialista, se existisse um regime com esse nome, interdependencialista, eu creio que seria o regime a ser colocado, a ser buscado pelos políticos para desenvolver um país, então a interdependência é aquela coisa que faz o capital circular, faz o capital de giro circular de um lugar para outro, onde o pedreiro trabalha, porque precisa vender sua mão de obra em troca de uma remuneração, e ali o dono da padaria precisa ampliar o seu galpão, ele chama o pedreiro, então ele paga para o pedreiro, o pedreiro, por sua vez, pega aquele dinheiro e precisa comprar no supermercado, o supermercado precisa de outro estabelecimento, de outro serviço, da farmácia, a farmácia precisa de outro, que é um mecânico, por exemplo, o dono da farmácia, então um dependendo do outro, e cada pessoa dada a uma certa atividade é que vai fazer com que tudo esteja trazendo resultado para todo mundo, e cada uma dessas pessoas buscando o melhor para si mesmo, buscando ali com liberdade, onde não tem um governo controlando eles, abocanhando boa parte da produção daquilo que eles fazem, mas eles estão produzindo para eles mesmos, e um pouquinho ali vai para o governo, porque o governo precisa para manter as suas despesas ali, para atender ali a despesa que aquele governo tem com as necessidades básicas da população, que tem que existir, todo o governo tem que existir ali um fundo, uma fonte, uma renda, através da arrecadação, através do sistema tributário, para manter as necessidades básicas atendidas em um país, e aí as empresas têm que dar um pouquinho de imposto, mas não a metade, não que o governo possa abocanhar boa parte do que aquele empresário está produzindo, porque senão desestimula a produção daquele empresário, porque uma vez que o governo vai sustentar outras pessoas que não vão estar, que não vão ter atividades que não vão estar, porque são pessoas dependentes do governo, então o governo tem que estimular, tem que gerar condições para que cada vez menos as pessoas dependam, cada vez as pessoas dependam menos do governo, o número de pessoas a depender do governo, de dependentes, tem que diminuir, o governo bom é aquele que faz com que o número de dependentes do governo diminua, e as pessoas passem a trabalhar por elas mesmo, produzir para si mesmo, e ache uma condição de estabelecer algum negócio por conta própria, ou que as empresas passem a empregar mais, então isso é o que o governo deve fazer, aí esse governo é bom, esse governo que faz com que surja a necessidade de contratar mão de obra, governo que faça com que a produção cresça em relação à demanda e aí muitos produtos em oferta circulando, vai trazer os preços baixos e vai estimular as pessoas a consumir mais, e uma coisa vai puxar a outra, fazendo com que a sociedade se desenvolva ali, no seu país. Então, eu sou meritocracista, eu acredito muito na meritocracia, as pessoas têm que ganhar mais, se elas trabalham mais, elas têm que ter uma igualdade natural, uma igualdade, a sociedade tem que ser igualitária, correspondente ao esforço, as pessoas que estão correndo atrás, elas vão, essa igualdade, ela não é estável, ela depende do esforço, você tem que mantê-la hoje, se esforçar para que ela exista hoje, e amanhã você tem que continuar trabalhando, se você parar, você vai ficando para trás. Então, a igualdade deve ser feita dessa forma, e não estabelecida por uma lei que distribui, que tira de um lugar para colocar no outro, porque vai mal acostumar aqueles que estão sendo beneficiados e desestimular aqueles que estão tendo todo esforço para construir alguma coisa. Então, eu creio mais nessa igualdade vinda da busca de cada um para si mesmo ali, que conseguindo, tendo sucesso, ele vai trazer benefício coletivo para toda a sociedade. E eu sou interdependencialista, onde eu creio que quanto mais interdependente for o país, quanto mais as pessoas tiverem relações ali de compra, de troca, as pessoas produzindo, mais pessoas dadas a uma atividade, mais o país está crescendo. E tudo isso traz a sustentação. Quanto mais existir o respeito pela meritocracia e a compensação dada pela meritocracia, para aqueles que se esforçou mais e conseguiu melhorar, ou ofertar um produto com mais qualidade na sociedade, e quanto mais a interdependência, um depender do outro, ali está comprando, vendendo, mais existe a sustentação em um país. É só ver em Venezuela, Cuba, nos países onde não tem muita interdependência, as pessoas não dependem do governo, o governo não depende das pessoas muito, não existe muita troca, não existe muita produção, não existe a meritocracia, porque lá as pessoas são iguais, independente do esforço ser igual, então, um não ganha mais do que o outro, por ter se esforçado mais e por ter se qualificado mais, ter tido mais qualidade, então, não existe a sustentação também para a população. Então, lá as pessoas, o país vive dependendo de empréstimo, de outros países, a população vive carente de governo, então, se existir a meritocracia e a interdependência, vem também a sustentação de um país e todo mundo vive bem.